E na sequência do que nós já vimos e ouvimos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que está lá em Mateus, capítulo 1. E relata o nascimento de Jesus Cristo, o motivo do Natal. Então diz assim, Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Interessante, falar do Natal é falar que Deus não se oculta, que Deus não se esconde, Deus não desaparece, Deus não sai de férias, Deus não some, Deus não vira as costas ao ser humano. Ao contrário, Deus apresenta-se, Deus revela-se, Deus desce do seu trono, Deus aproxima-se da sua criação e da sua criatura. Isso é o Natal. O Natal é o momento mais solene da história da revelação de Deus. É o momento mais solene da história da revelação de Deus. Naquele dia específico em que Jesus nasceu, o verbo se fez carne, como já foi dito aqui, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Está lá no Evangelho de João. O Natal é o mistério da encarnação. Ou seja, a encarnação de Deus, um Deus que é amor e que decide se tornar humano e ser frágil, vulnerável, como uma criança, quando do nascimento de Jesus. Um Deus que é amor e que ama a todos, incondicionalmente, sem qualquer condição. Mas há uma palavra que eu gostaria de destacar nesta manhã. Uma palavra-chave que explica tudo isso que estamos a dizer. Ou seja, desde o profeta Isaías, mais ou menos 700 ou 800 anos antes de Cristo, dizia-se que uma virgem, no caso Maria, conceberia, conceberia de forma sobrenatural e daria à luz um filho, cujo nome deveria ser Emmanuel. Por que Emmanuel? Porque significa Deus conosco. É isso que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Emmanuel significa Deus conosco. Jesus significa Deus que desceu do seu trono e veio habitar entre nós. Jesus é Deus conosco. Eu queria que nós ficássemos com isso muito gravado hoje. Emmanuel é Deus conosco. Jesus é a marca da presença de Deus na história. É a marca da presença de Deus no planeta e na nossa própria vida. A Bíblia diz que Jesus é a revelação visível de um Deus invisível. Ou seja, Deus que não tinha um rosto, uma cara, em Cristo, ele assume um rosto e uma cara. É a manifestação visível de um Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Querem saber como é Deus? Basta olharmos para Jesus. Ele mesmo disse isso quando foi questionado a respeito do Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, como lemos no texto de Mateus, Ele, Jesus, veio para ser o nosso Salvador. E por isso foi a cruz morrer a nossa morte para perdoar todos os nossos pecados. Ele fez isso. Deus conosco, esteve conosco, para sofrer a nossa morte. É verdade, não há mérito algum em nós. Nenhum mérito há em nós. E não há nada de tão negativo ou mal que eu possa fazer para Ele me amar menos. e nada tão especial, de sublime, de bondoso que eu possa fazer para Ele me amar mais. Não, Ele vai sempre me amar da mesma maneira. E isso é manifestação da sua graça. Mesmo não havendo mérito nenhum em nós, porque o mérito está no sacrifício de Jesus na cruz, por sua graça, Ele escolheu dar a sua vida por nós. Ele escolheu ser o nosso amigo e manter um relacionamento profundo de comunhão, de amizade e de crescimento. Ele escolheu fazer isso por sua graça. Deus conosco, Ele veio nos visitar para iniciar um relacionamento conosco. Sem dúvida, para ser o nosso Salvador, como nós vemos no texto. Mas para iniciar, para estar conosco, viver conosco. Emmanuel, Deus conosco, é a presença constante em nós e entre nós. Esta é a promessa do Natal. Deus presente no nosso meio, na nossa vida. Deus encarnado em Cristo Jesus a viver a vida que nós vivemos, a sofrer as dores de cada ser humano mortal, a provar as nossas limitações e angústias, a experimentar o abandono, a experimentar a traição, a injustiça, a negação, a rejeição. Tudo isso Deus conosco experimentou. Outro dia estava a falar com uma pessoa que se sente só, e muito só, por várias razões, e nesta altura aproveitei esse texto e disse, olha, mas Deus, conhece Emmanuel, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Ele está sempre contigo, está sempre presente. Ele está sempre presente. Nos teus momentos de tristeza, nos teus momentos de solidão, e essa pessoa falou muito de solidão, não está sozinha, não está só. Deus está sempre presente. Nos momentos difíceis e dificuldade, de choro, de doença, e de falta de esperança, Deus está presente. Ele não abandona. Deus conosco significa exatamente isso. Ele está lá para renovar a esperança, para acabar com a solidão, para encher o coração de paz. Ele está presente. Essa é a promessa do Natal. Essa é a beleza do Natal. Deus está conosco. Ele veio visitar a condição humana. A minha e a tua condição humana. Emmanuel é Deus conosco a mostrar-nos o caminho para a vida. A mostrar-nos o caminho para a vida. Ao subir aos céus, depois da sua ressurreição dos mortos, Jesus mantém a promessa do Natal. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Até a consumação dos séculos. Ele continua conosco. Ele reafirma a promessa do Natal. Estou convosco todos os dias até o fim. Ele enviou o seu Espírito para isso. para que nós não ficássemos sozinhos, abandonados, desolados. A promessa do Natal, Jesus manteve. Está conosco todos os dias. Está comigo. Está contigo. E qualquer situação está presente. Ele está presente. Mesmo que não percebamos. Mesmo que ignoremos a presença dele. Ele está presente. Ele está presente. E Ele quer fazer a diferença na nossa vida. Se o permitirmos, claro. Ele quer fazer a diferença. Então, Deus, revelado em Cristo, não é apenas uma memória do passado, que aconteceu dois mil anos atrás. não é apenas uma ideia religiosa, uma ideia teológica. Também não é algo só para o futuro. Um dia Ele estará presente. Não. É Deus presente todos os dias. Todos os dias. Assim como Ele está presente aqui agora. Essa é a promessa do Natal. É a beleza do Natal. É Deus conosco. E esse Deus conosco nos convida, sim, primeiramente para a salvação. Para nos arrependermos e nos entregarmos a Ele. Mas também para caminhar com Ele. E ser por Ele transformado, dia a dia, em amor. Experimentar o seu amor. Que toca a nossa vida e transforma a nossa vida. Ele faz isso por nós. Há mérito em nós? Nenhum. Mas Ele faz isso por amor, por graça, por bondade. E todos, igualmente, temos a chance, a oportunidade de sermos tocados e transformados por Ele. Todos nós. É para todos. O amor dEle é incondicional. Não tem nenhuma condição. Nenhum de nós é melhor que o outro. Perante a cruz, perante a cruz, somos todos iguais. Somos todos necessitados do seu amor e do seu perdão. E podemos contar. E podemos contar com a presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Aqueles momentos mais difíceis. Os momentos mais alegres. Jesus Cristo é Deus conosco. Deus conosco. Essa promessa do Natal é espetacular. É espetacular. Esta realidade é espetacular. Precisamos estar mais cientes, mais conscientes, mais atentos à presença de Deus na nossa vida, à nossa volta. Não só aqui, mas em qualquer lugar. a nossa casa, no nosso emprego, ao caminhar, ao levantar, ao deitar, seja lá o que for. Deus conosco é uma realidade. Deus comigo, Deus contigo, Deus convosco, Deus conosco. Esta é a mensagem do Natal. de vez em quando o Demóstris me escreve uma mensagem e ele acaba assim, Deus convosco. É verdade. Deus convosco. É uma realidade diária. Deus está presente na nossa vida. Deus não abandonou o mundo. Deus não virou as costas. Deus não está indiferente à situação do mundo ou à minha ou à tua situação. Deus está presente e podemos contar com ele. É isso que sustenta a nossa vida e a nossa fé. Amém? Amém? E ele nos convida para a salvação, como já disse, e para caminharmos com ele. E se alguém aqui ainda não aceitou esse convite, ele está reiterado hoje, o convite de Jesus para caminhar com ele, para se entregar a ele, para se render a ele e experimentar o seu perdão e o seu amor. E se alguém quer mesmo tomar essa decisão, como eu já tomei, e muitos aqui já tomaram, de ser um seguidor de Cristo, hoje é oportunidade. Ele está aqui, basta dizer a ele, eu quero seguir-te, Jesus. Eu quero viver para ti. eu quero experimentar mais profundamente a presença do Senhor na minha vida, ser tocado pelo Senhor dia após dia. E se tem alguém interessado, olha, fale com quem convidou, ou fale comigo assim que acabarmos aqui. Mas não resista ao convite desse Deus que deu a sua vida por amor a ti, por amor a mim, por amor a todos nós. Amém? Vamos orar? Amém? Amém.